É, rapaziada! O disco tá pronto! Prontão, prontão do metal! Vou dar pra vocês mandarem aquela música sobre ele agora, uma sequência! Toma o som aí, toma o som aí! Mas é bonito, velho! Sou velha guarda, já provei ao mundo inteiro que sou bamba! Sou velha guarda, a espinha doce alto samba! Sou velha guarda, já provei ao mundo inteiro que sou bamba! Sou velha guarda, a espinha doce alto samba! Nesta sala de redor e de ministra, já puxa e corra pra desimpedir a pista! Já dormi da polícia sem ser marginal, já esquenta em sul com folhas de jornal! E apesar de tudo, estou numa boa velha guarda! É o samba em pessoa! Sou velha guarda, já provei ao mundo inteiro que sou bamba! Sou velha guarda, a espinha doce alto samba! Sou velha guarda, a espinha doce alto samba! Sou velha guarda, já provei ao mundo inteiro que sou bamba! Sou velha guarda, a espinha doce alto samba! Sou velha guarda, a espinha doce alto samba! guy Quieto em hoje! Sou velha guarda, a espinha doce alto samba! Sou velha guarda, a espinha doce alto samba! Sou velha guarda, a espinha doce alto samba! O caminhão doce alto samba! depois de tudo, já comprada o samba! Mas sempre foi de lutar e cantar Já deixei puro, deixei Quando fui castigado, eu sei No ano passado provei Que temos muito pra dar E esse ano é preciso confirmar No primeiro lugar Vem descobrir o segredo do samba Vem com a gente cantar olá Vem, traz a corda e a caçamba Vem com toda a sua muamba Na rimbalo da vila sem bala Vem, ele igual o negro brasileiro E também já pernou no prate e veio Mas sempre foi de lutar e cantar Já deixei puro, deixei Quando fui castigado, eu sei No ano passado provei Que temos muito pra dar E esse ano é preciso confirmar No primeiro lugar Tão bonita a nossa escola É tão bom cantar olá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Compositores Fanando o samba no terreiro Cabrocha sambando o burrito Arrombando o viola e pandeiro No meio da quadra, lá, lá, iá, lá, iá O senhor partilheiro Samba na avenida de azul e branca É o nosso papel Rochando com o povo no beijo do samba É o filho de Isabel Samba na avenida de azul e branca É o nosso papel Rochando com o povo no beijo do samba É o filho de Isabel A boneca Tão bonita a nossa escola É tão bom cantar olá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá Má bonita a nossa escola É tão bom cantar olá Lá, lá, iá, lá, iá 이런 Lá, lá, lá Tá bonita a nossa escola É tão bom cantar oular Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá